Utilizando o cão em tudo, cão farejador. É, pra descobrir se abrir o que, se liga, ó. O cão tá ali, cheirando a caminhonete, tem suspeita lá. Alguma coisa tá errada. O cachorro já apontou. Caminhonetona ali, encostada, durante a operação. E o cachorro tá sentindo um cheiro esquisito lá. Ele tá apontando ali, ó. Olha lá, tava no pneu. O que que tem no pneu? Vamos ver, olha lá. A policial foi lá, o cachorro apontou, vamos abrir esse pneu. Alguma coisa tem ali, ó. Achou. Achou ou não achou? Achou, hein, Rodolfo? Buganza, as drogas podem passar despercebidas pelos olhos dos policiais. Mas pelo faro dos cachorros, não. Essa grande apreensão aí, como a gente tá vendo nas imagens, né? Aconteceu em São Luís do Purunã, aqui no nosso estado. Foram quase 70 quilos de drogas apreendidos, né? Que estavam sendo conduzidos aí nessa caminhonete. A droga, né, tava sendo transportada nessa dose de rã. E ela tava vindo do Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados, com destino a Curitiba, né? A operação aconteceu, aí os cachorros acabaram localizando a droga. A mulher que estava dentro da caminhonete, era uma mulher de 24 anos, que estava junto com um homem de 30 anos. Os dois foram apreendidos e foram conduzidos aí pra delegacia por tráfico de drogas. Passou, então, aí nessa... não passa despercebido pelo cão farejador, né? Que encontrou aí, são 68 quilos e 900 gramas de cocaína, né? E a picape de luxo aí que foi utilizada pra transporte dessa droga. Rodolfo, obrigado pelas informações. Já volto com você, Rodolfo Salum, nosso produtor, direto da nossa redação. Vai trazendo as notícias que vão acontecendo no plantão pra você ficar bem informado, fechou?